Você já reparou como que é engraçado que na escola a gente aprende matemática, física, química, biologia, mas a gente não aprende como lidar com gente? Isso é muito interessante, eu fico pensando, estava pensando, né, esses tempos para trás, a gente aprende tantas outras coisas que são importantes sim, mas lidar com a gente mesmo e lidar com os outros, que é o fundamento de qualquer tipo de profissão que a gente venha ter no futuro, ou casamento, ou filhos, ou pais, ou amigos, a gente não aprende. Então, o que acontece? A gente vai lidando de qualquer forma com aquilo que a gente aprende, às vezes em revista, ou que a gente vê os nossos pais fazendo, mas que muitas vezes não são saudáveis, né, comportamentos saudáveis, ou os amigos fazendo, e a gente vai ficando meio atropelado, né, a gente vai ficando, assim, tipo, meio perdido com as coisas, e devia, né, não devia ter uma matéria na escola aí, todo dia, toda semana, assim, como lidar com a gente, como entender os nossos sentimentos, isso é muito importante, né, é muito essencial mesmo. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que é muito mais fácil do que a gente imagina, mas a gente já ficou tão perdido e já criou tantos hábitos ruins, que acaba que, sabe, a gente tem que recomeçar mesmo. E uma das coisas que me abriu muito a cabeça nesse tempo foi um livro que eu li, que vocês já viram que eu gosto muito de livro, né? Foi esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olha aí o livro. Esse livro, ele é um pouquinho grosso, ele tem o quê? 262 páginas, mas ele é um livro de uma leitura muito fácil, e ele é muito interessante, ele é tipo um tratado sobre como se relacionar mesmo, entendeu? Ele é um tratado simples, rápido, muito legal, e eu fui lendo e pensando o tanto de coisa que eu aprendi errado, vendo os outros fazendo, e quando eu comecei a colocar essas coisas aqui em prática, como os meus relacionamentos mudaram. Então, por exemplo, ele fala de você deixar com que o outro pense que a ideia é dele, então a gente sempre acredita que a gente tem que resguardar as nossas ideias como nossa, e que a gente tem que tirar todo o título, mas na hora que você vai, você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, você vai jogando a ideia ali, e deixa a pessoa ficar, acreditar que a ideia dela, por exemplo, você consegue que ela se adeque melhor àquilo. Quando você, por exemplo, reconhece o seu erro antes de apontar o erro da pessoa, aquilo faz com que a pessoa entenda o erro dela de uma maneira muito melhor, e faz com que ela deseje corrigir aquilo. Então, ao invés de você chegar e falar, você fez errado, tá vendo? Você fez tudo errado. Então, a gente consegue descobrir caminhos diferentes para a gente poder chegar no objetivo que a gente quer. E é muito legal porque isso não é manipulação no sentido negativo, aquela influência negativa que a gente, às vezes, pensa. Mas, muitas vezes, a gente percebe que a pessoa não está fazendo uma coisa que é ruim para ela. Como é que é? A gente percebe que a pessoa está fazendo uma coisa que é ruim para ela, mas ela não se dá conta. E se a gente chegar e apontar o dedo para ela, por exemplo, ela não vai querer fazer. Ela não vai se dispor a dar esse passo. Mas, à medida que a gente vai usando isso para que a pessoa perceba também, é muito legal. E a gente utiliza isso não só para tirar a vantagem dos outros, né? Não só para vender, por exemplo. Esse livro, ele é muito utilizado para quem quer trabalhar com vendas também. Ele é muito legal para melhorar o relacionamento com o cônjuge, com o namorado, com o pai, com a mãe. Porque você aprende a falar a linguagem do outro e também você aprende a falar com você mesmo. Então, da mesma forma que você pode utilizar isso para outras pessoas, você pode utilizar para si mesmo. Então, na hora que ele dá aqui um exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui do livro. Lembre-se do nome da pessoa também. Você chamar o nome da pessoa é muito legal. Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui legal. Aprecie, honesta e sinceramente. É um dos princípios que ele tem aqui. Aprecie, honesta e sinceramente. Está vendo? Por exemplo, se você utilizar isso para você, você vai perceber que você vai ter um resultado muito mais eficiente. Então, ao invés de você fazer, quando você perceber que fez alguma coisa errada, ao invés de falar, está vendo? Faz errado de novo. O que você vai falar para você? Muito bem. Dessa vez, a gente aprendeu muitas coisas. E agora, como é que a gente vai fazer? E quando você acerta, você vai falar, nossa, parabéns, você conseguiu mais uma vitória. A gente utiliza esses princípios aqui para a gente mesmo. E isso é o mais legal e o mais eficiente. Até do que aplicar com os outros. Porque quando a gente consegue aplicar com a gente, ó, chuchu, beleza. Então, se você quiser uma sugestão de livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, o guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas. Esse livro aqui é bem antigo. Quer ver? Deixa eu achar aqui a data. Ele é bem antigão. Mas ele está super na moda. 1936. 1936. Mas você parece... Parece que foi escrito hoje. Vocês têm que ler esse livro. É muito bom, muito bom mesmo. Compensa comprar, baixar. Enfim, faz alguma coisa e lê esse livro que ele é muito legal. Não sei se tem o audiobook também, mas deve existir. Então, é isso. Dica de hoje. Como Fazer Amigo e Influenciar as Pessoas. Você vai tirar muito proveito em seus relacionamentos com você mesmo e com os outros. Vão para um nível muito melhor. Tá joia? Tchau, tchau! Tchau!